Com então a Match View Control configurada e a imagem de fundo, vamos estar implementando o nosso ícone de Match, que seria o coraçãozinho verde pequeno, uma frase, o nosso formulário, o botão de enviar e um botão para a gente fechar o modal e voltar para a página anterior. Dentro de Match View Control, então, vamos começar a configurar. Aqui vamos estar criando, então, uma nova imagem, que seria do Like Image View, ela vai ser UI Image View. UI Image View é igual a .foto Image View, vamos estar passando aqui para dentro, ícone Like, que seria o coração. Vamos criar também uma para a nossa frase, então, vai ser letMensagemLabel é igual a UILabel, que vai estar recebendo o ponto TextBold. Nós vamos estar passando a cor para ele, o tamanho vai ser tamanho 18, na cor branca, e o número de linhas vai ser apenas 1. Então, com os nossos itens já criados, vamos estar adicionando na tela, vamos criar uma Stack View, é igual a UI Stack View, vamos estar iniciando ou passando como argumento as nossas Like Image View, vírgula, mensagem, label. Vamos alterar também o eixo do nosso Stack View, ele vai ser no eixo da vertical, e vamos colocar um espaçamento entre os itens de 16. Agora, vamos estar adicionando a nossa Stack View dentro da nossa View, então, vai ser view.addSubviewStackView. E a nossa Stack View, nós vamos estar colocando o AutoLayout, então, vai ser preencher, que eu vou identificar para ficar mais fácil de visualizar. Para a nossa Stack View, então, eu passei as referências das laterais na parte de baixo, e na parte de cima eu passei duro, porque ele não vai ficar o alinhamento em cima, e sim na parte de baixo. E aqui vamos estar colocando um page também, para ele não ficar grudado. Em cima vai ser zero, nas laterais vai ser 32, embaixo vai ser 46, na outra lateral, 32. Então, com os alinhamentos adicionados, aqui sim, vamos estar colocando mensagem, label.text, é igual a... Ana, curtiu você também. E vamos adicionar um tamanho para a nossa Like Image View. Seria o nosso coração para ele ficar pequeno, então, vai ser Like Image View.translateAutorEgenteMask é igual a Falsy, Like Image View.act, vamos estar alterando o tamanho dela, que vai ser equal to, vamos colocar no tamanho 44, ponto isActivity igual a True. E vamos também alterar o Content Mode dessa imagem, Content Mode é igual a... Scale Aspect Fit. Então, definida a nossa frase, definido o tamanho da nossa imagem, vamos executar. Clicando no botão de curtir, conseguimos ver o nosso coração e a nossa imagem, porém, não ficou centralizado. Vamos colocar aqui dentro, então, mensagem, label, ponto, textaling é igual a center. Vamos executar novamente. Se a gente clicar no botão de curtir, já conseguimos ver o nosso coração e a nossa frase. Agora vamos estar implementando o nosso formulário. Então, agora vamos criar o nosso Input, que seria o nosso Input. LetMensagemTxt é igual a UITestField, que vai estar iniciando já vazio. LetTestField é igual a UITestField. E vamos dar o retorno desse TestField. Então, aqui para o nosso TestField, eu adicionei alguns parâmetros. Eu marquei para a gente poder utilizar o AutoLayout. Coloquei a altura igual a 44. Coloquei um PlaceRode, que seria o texto de fundo de galgo legal. O background do nosso formulário vai ser na cor branca. O layer, cone e rádio, eu coloquei o deboelho de ficar com os cantos arredondados. O texte color vai ser na cor preto. E o botão para finalizar, igual a Gore, que seria o botão do teclado. Agora vamos também adicionar o nosso formulário na nossa View. Vamos colocar depois de MensagemLevel. Então, vai ser MensagemTxt e vamos executar. Clicando no botão de curtir, temos agora a nossa imagem, a nossa frase e o nosso formulário. Porém, o nosso formulário ainda está mal formatado. Vamos fazer algumas customizações nele aqui dentro. Então, na formatação do nosso input, eu coloquei uma LeftView, que seria na parte de cá do nosso input, com o tamanho de 16. E coloquei também uma na parte da direita, com o tamanho de 90, que é onde vai ficar o botão. Então, o nosso texto vai começar mais ou menos aqui e vai finalizar aqui. Vou mandar Executar. Então, agora se a gente clicar no botão curtir, abrir o modal, agora sim, já aplicou o espaçamento. E agora vamos estar adicionando o botão. Aqui dentro, então, vamos estar criando esse botão. Então, aqui vai ser Let, Mensagem, Enviar, Botão, que vai ser UI, Botão. E vamos estar iniciando esse botão. Então, aqui eu criei o nosso botão, setei um título enviado, tipo normal. Coloquei um SetTitlerColo, que seria a cor do nosso texto. Então, eu coloquei ele na cor personalizada, que vai ser um azul, dessa cor aqui. E setei a nossa fonte, que é igual a Bold, no tamanho 16. Agora vamos estar adicionando também dentro do nosso layout. O botão, então, ele vai ser adicionado dentro do nosso formulário, que vai ser MensagemText.addSubview, que é igual a MensagemEnviarButton. E esse MensagemEnviarButton, vamos estar colocando um preenchimento nele. O top vai ser MensagemTxt.topArchel. O Length vamos passar como NULL. A parte do Trailer, que seria da direita, vamos estar passando MensagemText.trailerArchel. E no bottom vamos estar passando MensagemTxt.bottomArchel. Vamos colocar aqui um Page.init. No top 0, na esquerda 0, embaixo 0 e na direita 16, para ele não ficar colado aqui. Vamos mandar Executar. Clicando no botão de Like, já conseguimos ver o nosso formulário com o nosso botão Enviar. Para finalizar, vamos estar implementando o nosso botão para fechar o modal e voltar para a página que estava. Então, aqui vamos criar mais um botão. Criei um botão para voltar, que ele é tipo UIButton. Então, vai ser UIButton é igual a Button. Você tem o título Voltar para o Tino, tipo normal. 7 de decolo, coloquei na cor branca. E a fonte, eu coloquei SystemFonte no tamanho 16. Vamos estar adicionando aqui também dentro do nosso layout. Aqui vai ser vírgula, voltar, botão. Vamos executar. Então, clicando no botão Curtir, já temos todos os nossos elementos do nosso MatchViewControle.